Para o outro, com música do grande compositor e escritor Jorge Fernandes da Loura. Música Abra sempre muito cedo para ver sol raiar, dormindo aconchegadinha quando eu caminhava, abrindo-se no mesmo instante em que eu a beijava. Música Mesmo à beira do caminho, peguei para beijar, e peguei eu devagarinho para não magoar. Música 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 Quando a primavera chegar, Música 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 Música